Fala galera, tudo bem? Mais um vídeo no ar aqui no canal, onde vocês vão ver hoje um retoque de progressiva à base de ácido com algumas restrições aí, por conta do cabelo poroso em algumas partes. Mas com jeitinho a gente chega num resultado maravilhoso sem agredir esse cabelo. Gostou do conteúdo de hoje? Deixa o seu like de uma vez aqui no inicinho desse vídeo e vem curtir comigo essa transformação. Vamos lá? Bom gente, conversando um pouco com a cliente, eu fiquei sabendo que ela trata bem poucos fios em casa. As frequências das lavagens dela são poucas, porém não é bem esse o real problema que causou a porosidade e a fraqueza na extensão dos fios. É que o cabelo dela já tem química de redução de volume e toda vez que ela lava o cabelo, ela usa produtos que não agregam tratamento nenhum nos fios. Ela usa apenas produtos de manutenção, sem tratamento mais intensivo, sabe? Assim ela deixa de agregar força, hidratação e nutrição. Então a longo prazo o cabelo dela vai ficando mais fraquinho e por isso eu vou usar aqui uma queratina líquida, que tem um poder de absorção mais rápido e vou usar também o leite de coco da Minas Flor. Eles vão criar uma barreira de proteção para progressiva que eu vou colocar lá na raiz, tá? E eles vão tratar os fios enquanto ficam parados aqui no tempo de ação. Eu vou aplicar eles na extensão da fibra, que é onde o cabelo tá aparentemente mais fragilizado, enquanto a progressiva vai agindo aí na raiz. Eu tô mostrando pra vocês agora qual que eu tô usando. Vai ser essa daí que eu vou aplicar em toda a raiz do cabelo dela. Bom, com todos os devidos produtos já aplicados aí, eu vou deixar o cabelo no tempo de pausa e vou enxaguar parcialmente de acordo com o cabelo dela, tá? Pra aplicar aqui um termo ativado, esse daí, que eu vou proteger os fios antes da gente fazer os próximos passos, né? Que agora vem uma escova e vem a chapinha que a gente vai aplicar no cabelo dela. Porém, eu prefiro fazer uma proteção primeiro, tá? Que agora vem uma escova e vem a gente vai aplicar no cabelo dela. Que agora vem a gente vai aplicar no cabelo dela. Então, eu dividi todo o cabelo aí pra facilitar, né? Uma boa escovação na raiz. E, gente, mais alguém fica assim morrendo de sono quando assiste vídeos de cabelo sendo escovado? Eu fico numa vibe que me dá um sono. É impressionante. Bom, enfim, eu vou escovar ele bem escovadinho, tá? Pra vir pranchando depois. E usar um termo ativado líquido antes da escovação ajuda muito a evitar a fumaça, viu, gente? Pega essa dica aí. Porém, não é porque ele ajuda a diminuir a fumaça no ambiente que a gente vai deixar excesso de produto no cabelo, tá? Deixar excesso de produto vai causar um afinamento da fibra no futuro. E vai deixar o cabelo com aquele aspecto feio nas pontas, cabelo fino, aspecto de cabelo que tá arrebentando. Realmente vai tirando aí as escamas e detona o cabelo. Então, nada de deixar excesso de produto e vir com o secador e chapinha quente em cima, hein? E pra começar a etapa de pranchadas, eu vou colocar a temperatura da chapinha no meio, pois a região da nuca tem fios mais fininhos, tá? Vou usar nessa temperatura até eu ver que a fibra dela mudou. Ou seja, lá pro meio da cabeça, assim, geralmente, a fibra fica mais forte, mais grossa. Geralmente, ali no meio, na altura da orelha, o cabelo começa a ser um pouco mais forte. Aí dá pra aumentar um pouquinho a temperatura. Fora isso, tem que vigiar. Onde o cabelo está mais fino, a gente vai usar uma temperatura um pouco mais baixa e pranchar menos vezes. E nada de correria pra pranchar, tá, gente? Fica uma boa pessoa pra pranchar. Outra coisa Como se trata de um cabelo que está com a extensão dos fios Aonde tem progressiva antiga Já poroso Eu estou pranchando apenas a raiz A parte de baixo é uma pranchada Duas no máximo E o restante a gente repete apenas na raiz Quando chega embaixo a gente abre a chapinha Assim evita De a gente fragilizar o restante do cabelo Já que ele foi feito tratamento A gente está concentrando aqui A temperatura da chapinha Na raiz, tá bom? Então agora Eu vou esperar o cabelo esfriar E vou lavar de novo Vou mostrar para vocês o resultado hoje mesmo Eu sei que vocês gostam de ver E quando dá tempo eu sempre mostro Bom, eu usei essa máscara aqui na etapa pós-progressiva Sabemos que assim Dificilmente um tratamento vai penetrar Com alta performance aqui nesse cabelo Em primeiro momento Pois a gente acabou de selar a fibra Com a progressiva e o calor Enfim Mas eu gosto de lavar O cabelo assim que eu termino de fazer a progressiva Com um shampoo de limpeza mais suave E de usar uma boa máscara de reconstrução Para terminar aí De deixar a fibra mais resistente Mais macia Gente, o resultado Ao toque Assim que a gente pega o cabelo Ficou incrível Eu trouxe aí para vocês O cabelo molhado E depois eu vou secar no secador É uma pena Que eu não consigo mostrar para vocês Na real Fazer vocês sentirem Como esse cabelo ficou macio Ao toque E zero porosidade Até comentei com a cliente Que ficou muito incrível Por conta dessa máscara Que a gente usou depois E aí eu estou usando o primer Para terminar de proteger o cabelo Do calor Que a gente vai secar ele de novo Não vou usar chapinha Eu vou apenas secar E vocês vão ver aí O resultado Como que ficou incrível Tchau 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 Vamos lá. Então pessoal, tá aí o resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Desse tema, desse conteúdo com cabelo mais poroso e que dá pra gente fazer aí a química sem agredir a extensão geral dos fios. Dá pra gente fazer de uma forma que o cabelo permaneça saudável, tá? Orientei a ela como cuidar melhor, quais os produtos seriam melhor pra ela usar e agora tá tudo certo. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir esse vídeo pra me ajudar na divulgação e de compartilhar com quem aí tá pensando em fazer uma progressiva e manter o cabelo muito bonito, saudável e brilhoso, tá bom? Um grande beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.